Nascimento de Robespierre, entrevista com Laurence de Saia. Max Millian é de Robespierre, que viveu entre 1758 e 1794. É certamente um dos personagens mais emblemáticos da Revolução Francesa. É também um dos mais controvertidos, por ter assumido a liderança do governo revolucionário durante seu período mais radical. Período terror. Advogado e excelente orador, aquele que era tido como o incorruptível, destacou-se primeiramente na condição de deputado da Assembleia Constituinte, como representante do Clube dos Jacobinos e porta-voz de causas democráticas, tais como o sufragio universal, os direitos de minorias e a abolição da pena de morte. No quadro Comitê de Salvação Público, o Jacobino se notabilizou por instituir uma política de repressão às atividades ditas contra-revolucionárias, mas também por pôr em prática um projeto social baseado na redistribuição de riquezas, na promoção da pequena propriedade na direção da economia e atendendo com isso a uma das principais indicações das massas parisiennes, o controle de preços. Relatório apresentado em nome do Comitê de Salvação Público do dia 5 de fevereiro de 1794 Qual é a meta que visamos? O gozo pacífico da liberdade e da igualdade, o reinado da justiça eterna, cujas leis foram gravadas não sobre o maio moriu sobre a pedra, mas nos corações de todos os homens, mesmo naquele do escravo que as esquece, tirando o que as nega. Em nosso país desejamos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os hábitos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, a pequenez dos grandes pela grandeza do homem, um povo amável, frívolo e miserável por um povo magnânimo, poderoso e feliz, ou seja, todos os vícios e todos os ridículos da monarquia por todas as virtudes e todos os milagres da república. Desejamos, em uma palavra, satisfazer os anseios da natureza, realizar os destinos da humanidade, cumprir as promessas da filosofia, absorver a providência pelo longo reinado do crime e da tirania, ver ao menos brilhar a aurora da felicidade universal, essa é a nossa ambição, eis a nossa meta. Que espécie de governo pode realizar esses prodígios? Só o governo democrático ou republicano, essas duas palavras são sinônimas, mas para fundar e para consolidar entre nós a democracia, para chegar ao reinado pacífico das leis constitucionais, é preciso terminar a guerra da liberdade contra a tirania e atravessar com felicidade as tempestades da revolução. Então é a meta do sistema revolucionário que regularizaste-se. Portanto, deveis ainda regular vossa conduta a partir das circunstâncias tempestuosas em que se encontra a república. É preciso, contudo, que um ou outro sucumba. Indulgência para os realistas, clamam certas pessoas. Clemência para os celerados, não, clemência para a inocência, clemência para os fracos, clemência para a inocência, clemência para a humanidade. Celerados são criminosos ou criminoso assassino, pessoa perversa. A proteção social só é devida aos cidadãos pacíficos na república, só são cidadãos republicanos. Os realistas, conspiradores para ela, não passam de estrangeiros ou antes de inimigos. Nos discursos e relatórios da convenção do Max Millen de Robespierre. O Robespierre afirma que a meta da revolução é satisfazer os anseios da natureza e realizar os destinos da humanidade. Vamos falar do diretório agora. Uma nova constituição foi redigida e adotada a partir de agosto de 1795. Ela se reafirmou o direito de propriedade, ou seja, até mesmo burgueses desapropriados poderiam retomar os bens confiscados pelo terror. O direito de voto foi limitado aos homens, alfabetizados que pagavam impostos. Foi estabelecida a existência de duas câmaras, o Conselho dos Quinhentos, responsável pela elaboração das leis, e o Conselho dos Ancianos, formado por 250 membros com mais de 40 anos. O poder executivo seria composto de cinco diretores eleitos pelos conselhos. Tratava-se do chamado diretório que passou a governar a França a partir de 1795. Com o retorno dos girondinos, voltava ao poder a alta burguesia que, ao eliminar o terror, fez valer seus interesses. Nesse período, destacou-se no cenário francês Napoleão Bonaparte, que viveu entre 1769 e 1821, militar filho do burguês Charles Bonaparte. Napoleão liderou a campanha francesa contra os estados do norte da Península Itálica, na qual foi vitorioso, tendo conseguido que os reinos do Piemonte e de Milão assinassem tratados de paz com a França. Depois, abriu caminho para invadir a Áustria, que em 1797 também assinou um tratado de paz, sendo território sob seu domínio na nação francesa. Além disso, formaram-se várias repúblicas na Europa sob a influência ou intervenção do governo francês, Nápoles, Suíça e Roma, entre outras. A França vivia ainda uma grave crise econômica, a inflação subia progressivamente e a moeda perdia valor. Em 1795, foi abandonado o assinat como moeda e criado franco, em razão da necessidade de revitalizar a economia para fazer frente aos custos de guerra. Para prejudicar a Inglaterra, a nação inimiga da França, Napoleão propôs a invasão do Egito, uma importante rota de negócios com as Índias. Era de lá que saia grande parte do algodão utilizado nas indústrias inglesas. Apesar de sua vitória nessa expedição, começou a se articular uma colisão europeia contra a França, dela fazendo parte em Inglaterra, o Império Otomano, a Rússia e Nápoles. Com isso, o exército francês sofreu algumas derrotas em diferentes regiões da Europa. Em 1796, o movimento liderado pelo François Babef, que vinha entre 1760 e 1797, a conspiração dos iguais tentou organizar um golpe de Estado para derrubar o diretório. Os rebeldes pronunciavam o comunismo e exigiam a soberania popular, a divisão comunitária dos bens e dos trabalhos, além da democracia social. A conspiração foi denunciada e Babef acabou preso e guilhotinado no ano seguinte. Herdeiro dos jacobinos, Babef questionava a propriedade privada propondo sua supressão. Em 1797, uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos realistas fez com que se intensificasse o processo de militarização e centralização do poder republicano. Temiu-se tanto o avanço dos realistas, que haviam conseguido expressivo resultado nas eleições daquele ano, para a renovação do Conselho dos Quinhentos e dos Anciãos, com uma radicalização revolucionária. Nas eleições que renovariam parte dos conselhos legislativos, em 1799, os jacobinos voltaram a ter expressão no cenário político e seus clubes foram reabertos. Críticos das derrotas militares, eles questionavam as decisões do diretório. Temendo o novo processo de radicalização da revolução e a mobilização popular, setores da burguesia, liderados pelo Abade Emanuel Cieias, que viveu entre 1748 e 1866, articularam o golpe de Estado para reformar a Constituição. Napoleão retornou do campanha militar no Egito e liderou o golpe militar, que ocorreu no dia 9 de novembro de 1799, ou 18 para o Mário, no calendário da Revolução Francesa. Chegava ao fim o diretório. Após a exoneração de três diretores e a oposição do Conselho dos Quinhentos a Napoleão, este invadiu a sala do Conselho e forçou a retirada dos deputados, que abandonaram o local. Concretizava-se assim a tomada do poder. Em seguida, foi criado o consulado, o poder executivo, que teve como primeiros representantes Napoleão, o Abade Cieias e o general Roger Dux, que viveu de 1747 e 1816. Uma nova Constituição foi elaborada, centralizando o poder e fazendo de Napoleão o primeiro consul do país por dez anos. Napoleão acendia o poder e era implementada uma direção governamental de caráter ditatorial na França. Ao comentar o desfecho do golpe do 18 Brumado, o historiador Gentoulard afirma Paris não se moveu. A mola revolucionária da capital estava quebrada. A opinião pública não desejava outra guerra civil. A revolução parecia terminada. Cabia a Bonaparte consolidar suas conquistas, liberdade, igualdade e propriedade, não mais fraternidade. Leungi Antoulard, na sua história da Revolução Francesa de 1789 e 1799. Os princípios burgueses estariam garantidos e a revolução havia acabado. A burguesia, por fim, se afirmou no poder ao apoiar o golpe de Napoleão. O golpe do 18 Brumado é considerado por muitos historiadores o marco do fim da Revolução Francesa, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. A estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho. Vou guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. A sala vista do Bibs e até a próxima. A sala vista do Bibs e até a próxima.